Música Momento Red, vambora, let's fucking go, let's fucking go, presidente Tá vendo, não moderou já vai dar merda Peraí, que que ele trouxe? Cala a boca, cala a boca Leatherling Boa, mano, nossa, que legal, hein, velho Caralho, nossa senhora Eu vou ficar louco, velho Música Tchau. A Legenda acabou comigo porque aí, mano, vem a foto dele. Porra, aí, legal, mano. Meu Deus. Se todo filme fosse assim. Porra, que que é isso, cara? Caralho, ele encontrou. Mira, me encontrei um... Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Cat version. Ah. É pouco. Ah, acaba rapidinho, mano. Ah, que... Uau, 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 uau. Brain rot, chapter 8, segundo. É tão grande. É verdade. É pra caralho. Uau, 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 uau. Nossa, agora eu tenho... Uau, 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 uau. Tu que pariu. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Caralho, palco. Aqui, aqui, né? Uau, 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 uau. Tá bom, tá bom. Tá bom, é aqui que deu merda, aqui que deu merda. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. É hoje mesmo esse... É hoje mesmo esse... É por caralho, mano, tá mal no cu. É ruim isso da bosta. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. É o brilho, brilho, meu. Já foi essa pessoa. Deve algumas vezes que eu tentei mesmo. Ah, acontece, velho. Opa, vai a dorinha de ontem? Que foi, galera? Bota aí. Ei, tá pouca essa carne aí, viu? Tá pouca? Carne não, essa é soja. Aqui não é sojadão, aqui é carne de picanha, menino. Pô, bota mais picanha aí. Aqui é picanha moída. Tem uma fumaçona aqui. Bota aí mais um pouquinho. Ó, fica fumaça. Fumaça de tão gelado que tá. Mas bota mais um pouquinho aí, mesmo assim gelado, frio. Gelado tu quer? Mas bota aí, homem. Quer que lhe gelado? Bota esse sorvete, homem. Que pô, sorvete, que lhe dá porra? Aí. Voltou demais. Oxi! Ah, mas bota o meu pagu adicional aí, homem. Deixa eu bifo um pouquinho. Aí, ô, rapaz. Agora, cadê a maionese? Cadê a maionese? Por que tem a maionese? Oxi, não tem direito, não. Até eu quero até a batata, não. Cadê a batata? Batata é caminhão. E quando é que tem, hein, macho? Todo dia tem batata. Agora você chega atrasado, meu filho? Se eu chegar atrasado na batata, eu quero tudo. Não, perigo é tipo não. Eu pedi maionese. Assim como se eu quiser botar. Eu acho que o bambino não, macho. Tá bom? É original essa maionese? Eu não quero falsa. A teatil é falsa, cara da puta. Vai querer ou não vai querer? Não, quero mais não. Você não quer não? Você mandou para o carro, você não vai comer não, é? Não, eu vou, eu vou. Você mandou para o carro, você não vai comer não, é? Eu vou, eu tô aqui querendo. Você não quer não, cara? Não, eu tô, eu vou. Você não quer não, cara? Eu quero, hein. Você não vai pagar o filho? Não. Eu vou, só não vou pagar. Não vai pagar? Você não vai o quê? O jeito que ele encara é a melhor parte, mano. This is just unbelievable. You're getting easy. What the fuck is that? I don't know, Christian Dior? The fuck? Let's go to. Joe, you literally watched Star Wars. Dior, get fucking up. Cara, o Bia, que tem a voz igualzinha, meu. Perdeu. Tadinho. Ah, não. Ah, não. Tadinho. Aí, gato, é foda, cara. Puta que pariu, eu não acredito. Caralho. Clássico. Foda. Ai, que desespero, mano. Tá bom. Chegou, parou. Caralho. Jesus, mano. Get down, sir. Vincent, do you have any ideas for a romantic way to give a gift to a girl? Well, well, let me break it down for you, Mordecai. Ah, tava esperando como, mano? Caralho, mano. Não deram a calma pra mim, mano. Melhorou meu dia. Boa, um lixo. Cê é louco. Que porra é essa, Rosete? Caralho. Tá tudo bem, Pedro. Cê é louco. Gigi situation Bro look at me after I said watch this drift I said Don't you know 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 It's the time It's the time Santos Don't you know Caralho imagina Mas não Mas tu mete louco Fala mano é pra cá o bagulho Turista vai Aí mano parece na porra do jornal Meu mano foi de bintileira Foi de bintileira Na moral Mano ia ser um peso na consciência federal O cara sumiu Nunca mais apareceu Já virou órgão já Já tá cheio de órgão já Já tá indo lá pros Estados Unidos já Pra vender Foda-se 7 da noite o Kuro é focado hein Só no trotezinho Quero ser igual ele Tô vontade de cagar do caralho meu Cala a boca que foi ele Não pode ser Hum Você tem uma peça de chefe com extra peperonis? Sim Você quer ver meus peperonis? Hã? Hã? O que? O que? Nós dois no carro Qual que é a pira de você ficar mandando meme de Roblox filha da pu- Bem, meu nome é Golo Eu vou te dar uma peça de que eu fui Apeu Tchau 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 Tá bom Normal O que é isso? Mano, o Vine precisa voltar Pô, papo reto mesmo É imoral É imoral que os caras pegam o TikTok e colocam isso no meu Red Que é doideira What's the next step? What do I do next? Fala a boca, cara Você acha que esquibir de toilet é engraçado? Eu acho E eu cansei de fingir que não é Se eu falo que gosto de esquibir de toilet, vocês me julgam Mas quando falo do Bora Bill Você tem algum problema com o Bora Bill? É, eu tenho Você já viu como é que é lá fora? Olha, vai tomar no cu desse vídeo, cara Isso não é impossível de ver É impossível, não dá Até o final é impossível Deu até drift no ar, mano Caralho, deu um floating zero muito foda, mano Nossa, eu tentei, mano E aí Legenda Adriana Zanotto